Já estamos de volta e hoje é sexta-feira, dia de música aqui no Balanço Geral. Vou apresentar já o convidado para vocês aqui no estúdio, Lavos Bittencourt, não é isso? E Malforia, vocês são do Diglett Jones. Como é isso? É um pouco de blues? Como é o estilo da banda? Bom, na verdade a gente é uma subdivisão de uma banda chamada Distintivo Blue, uma banda daqui de Conquista, já tem uns 7 anos de carreira. A banda tem um trabalho autoral e aí a gente, para poder tocar em lugares menores, às vezes um barzinho que não caberia a banda completa, a gente fez esse projeto paralelo, tocando as músicas da banda, tocando blues, mais as nossas influências, né? Na verdade é uma dupla, não é isso? É. Pronto, agora vamos entender um pouquinho. Você me explicou que é um projeto paralelo. Então é basicamente blues mesmo? Como é que é a linha de vocês? Não, a gente toca as nossas influências e as músicas que a gente gosta mesmo. Então tem blues, claro, tem rock clássico, tem country, tem folk, algumas coisas da música brasileira. A gente coloca na nossa pegada, que já é naturalmente mais do blues, assim, e a gente sempre toca as músicas da gente também. Agora uma característica é que tem bastante música autoral também, né? Eu quero ouvir uma de vocês aqui, que tal de Cara no Blues? Cara no Blues. Vamos lá. Não bate estante No underground Maré vazante Eu estilo um cara de pau Agora a vida é uma dose Eu me sissipi, você de bode Te chamei garota, quero te mostrar esse blue Toco a guitarra que te seduz Eu te improviso e você de cara no blues Naquela noite eu te tocava O blues é lindo, o blues é alma Te chamei garota, quero te mostrar esse blue Muito bom, ótima música para animar a nossa sexta-feira Agora a miopia também é de vocês, tem alguma história nessa música? Bom, a miopia a gente fez durante aquela greve da PM que teve na Bahia em 2012 Então a gente, meio que todo mundo ficou trancado em casa mesmo Não podia sair, até porque a cidade parou Imagino que as outras também pararam no estado Mas na internet, na televisão, a gente via que as prioridades eram outras Tinha muita coisa importante acontecendo Mas na verdade as prioridades que se davam na época Então foi um duplo sentido aí na música Então, a miopia é um retrato daquela época Do primeiro semestre de 2012 Então vamos lá? Quero ouvir, estou curioso Eu vejo que tudo está no fim O que não era bom já piorou e bom agora é ruim O desejo é fugir daqui Eu não quero nem escutar quando essa bomba explodir A polícia entregue, não temos saúde Trecados em casa, sem ter quem nos ajude Então se segure A bolsa cai A música também é uma fama de protesto, né? Agora, em relação ao repertório, a influência A gente falou sobre influência musical logo no início, né? O que que influencia vocês como músicos? Bom, o rock'n'roll é o que influencia boa parte da minha geração E aí, assim, a gente começou ouvindo rock, por exemplo, brasileiro dos anos 80 Depois foi começando a ver as influências desse pessoal E a gente, inevitavelmente, foi para a Tropicália A Tropicália já tinha uma influência também Tanto da música brasileira quanto do rock inglês e tal E a gente foi até buscando os ancestrais Até chegar, por exemplo, em 1920, Robert Johnson Então buscou, foi bem longe Vamos cantar um oitão de Belchior? Que tal? Galos, Noites e Quintais Galos, Noites e Quintais Um, dois, três, 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 filtration de Palmeiras Noites e Quintais Eu trago e tenho Quando adoçado o meu pranto e o meu sono No bagaço de canada encheio Quando eu ganhei a vista e mudo de meu Deus Fazendo eu mesmo o meu caminho Por entre as fileiras do milho verde Pondeu com saudade do verde marinho Eu era alegre como um rio Um bicho vando de partais Como um galo, um avião Quando havia galos, noites e quintais Mas veio o tempo negro e a força fez Comigo o mal que a força sempre faz Não sou feliz, mas não sou mudo Hoje eu canto muito mais Não sou feliz, mas não sou mudo Hoje eu canto muito mais Olha, agora vale a influência daqui da região também Estou vendo aqui o nome de Tomás Oliveira Ele já tocou aqui inclusive no balanço É muito bom essa interação também Sim, a primeira música que a gente tocou De cara no blues é a autoria dele Que na verdade ela foi composta Para uma banda nossa Ele era baterista da banda The New Old Jam Ela existiu antes da Distintivo Blue E aí a gente resgatou essa música Seria a primeira música dessa banda Ah, então vamos tocar Na trilha do blues é isso mesmo? Na trilha do blues é dele também Compôs e a gente gravou Legal, legal, quero ver Música Música Tchau, tchau. Hoje eu vou passar por essa estrada Na brilha do blues Na linha do improviso Tocando riffs, chaffes, rock and roll Na brilha do blues Buscando a essência que nós Nos encontramos, baby Em meia alma e jane Notas musicais Na brilha do blues Onde tudo é sentimento Um band na esquina Não brilho com sete no lamento Ei, ei, baby E eu volto no slide No turn around the road Onde encontro com você, baby Na brilha de um salupeta Onde está a brilha do blues Onde está a brilha do blues Bom demais Tá acabando, né? Vou já me despedir do pessoal de casa Um ótimo fim de semana pra vocês Na segunda-feira tem mais balanço 1 em 40 em ponto aqui direto De Vitória da Conquista Fiquem então com mais Diglett Jones Onde está a brilha do blues 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 Tchau, tchau.